Sinto tanta falta de conversar com você De ser seu amigo Filho meu Filho meu Você pensa que eu me esqueci De tudo que eu te prometi Tenho sonhos tão lindos pra você Você só precisa crer Você só precisa saber Que eu tenho o melhor pra você Você só precisa confiar Você só precisa voltar Eu que te chamei E te formei pra ser meu Eu sinto sua falta Sinto tanto sua falta Filho volta pra casa Porque eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Vim voltar pra casa Vim voltar pra casa Sinto tanto sua falta Filho meu Você diz Você diz É tão difícil Pra mim E eu sei Que é difícil Sim Mas espere Em mim Em todas as noites Em todas as noites Que você chorava Eu estive aqui Eu pude te ouvir Sempre estive ao seu lado Eu sinto Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Sinto tanto sua falta Vim voltar pra casa Sinto tanto sua falta Eu sinto tanto sua falta Eu sinto tanto sua falta Vim voltar pra casa Porque eu sinto sua falta Todos os planos, projetos Girados no meu coração Todos os sonhos, promessas Se cumprirão Se cumprirão Eu quero reescrever sua história Eu quero transformar o seu fim Num começo Todos os planos, projetos Gerados no meu coração Todos os sonhos, promessas Se cumprirão Eu quero reescrever sua história Eu quero transformar o seu fim Num começo Eu estou aqui Eu sinto sua falta Sinto tanto sua falta Vim voltar pra casa Porque eu sinto sua falta Eu quero transformar o seu fim Eu quero transformar o seu fim Eu quero transformar o seu fim